olá meu povo tudo bem teuzinho aqui como vocês estão sejam bem-vindos à minha mansão tô brincando é minha não mas da minha tia não pode ser minha né já que da minha família o negócio é o seguinte vocês viram o último vídeo que eu trolei minha mãe falando que fugiu de casa blá blá aquela coisa toda não se importou tanto né pelo visto cagou pra mim e eu tô passando os dias aqui como vocês pediram ou não não sei se vocês pediram mas eu vou fazer um tour e eu tenho uma convidada para estar nesse tour comigo aqui da mansão pode entrar grazi nossa feira é a primeira vez que o matheus traz a gente pra frequentar algum lugar que ele chama de dele tá porque ele não chama pra casa e agora para essa casa que não é dele mas ele tá falando que é dele mas é porque ninguém nunca fala matheus vamos lá na minha casa destruindo minhas coisas na casa da minha mãe da minha família eu acho isso um desaforo tá vou comentar que ele é desaforadíssimo e egoísta e tudo mais só que ele mora na região mais nobre da cidade mas não minha família ela mora na região nova e eu não sou a pessoa nobre né como vocês podem ver vocês podem perceber que eu de nobre não tem nada aqui vamos começar esse tour aqui então gente tem muito grande esse negócio aqui tá é um desculpa esse vídeo se ele tiver uma hora e vinte eu não diga não ó essas árvores que elas vieram direto da patagônia elas tem uma textura mais assim avantajada sabe e falam se você cheirar isso que desentope o nariz então tipo a galera fica de noite aqui cheirando gente realmente mais gostoso aí a gente lê no google que essa planta se é tóxica ó então vamos lá primeira parte da casa que isso aqui onde o carro entra né isso aqui tá ninguém tá nem aí obrigado hein mateus nossa nós vamos passar perto com a Nil ali e os cachorros onde ele tá tá lá lá tem uns 15 cachorros aqui na casa a tia gosta de criar qual que tem esse apreço é a lama douta cachorro ah mano deve ter uns 15 sem dúvida não tem igual aqueles programas de televisão vocês dois caminhando a minha tia e lá atrás aqui de humano tem graçado quem gosta do canal do teuzinho dá uma latida aí só um e quem gosta do canal do teuzinho dá uma latida aí eles lá tiram o tempo inteiro vai lá vai lá eles lá tiram o tempo inteiro quem não gosta do canal matéus mate aí ó agora você vai lá pôr a mão neles matéus idiotas vai lá pôr a mão neles eu vou entrar na casa então eu tô sentindo tipo uma madame sabe a entrada principal viu eu sou príncipe deusinha a príncipe aqui é uma varandinha gourmet como falam né para ficar mais à vontade e deusinhas tem uma redezinho aqui para descansar pós-almoço isso aqui gente tá sendo tampado porque só quando vem só quando vem tipo assim elite da elite da elite mesmo que só quando vem pessoas importantes que eles tiram quando eu venho por exemplo Matheus tá vindo deixa estranho tá agora então eu vou entrar na casa mesmo ó tem minhas primas aí tudo mais que a gente vai fazendo um pouco de silêncio não você não tá dormindo tá 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 eu vou entrar aqui aqui é uma saída de quinto mas o que que é isso tá no asilo? se viram na varanda e dormir aqui é o que? é aí eu já não sei eu te pergunto né porque aqui isso é o que? a sala? aqui é uma sala de estar pode tomar sala de estar qual é a utilidade de uma sala de estar Matheus? explica pro pessoal de casa eu acho que é pós-almoço aqui é a hora que você toma o café e ali é a hora que você descansa então almoçou tomou café e descansou tem toda a rotina são três etapas entendi entendeu? eu vou subir aqui ó só da geral da sala de estar aqui tem um jardim contemporâneo no meio da casa pra galera ficar vibes né tipo ah você quer sei lá depois do almoço depois do almoço você quer só dar um tipo de fruto você quer com ar livre você quer dar uma respirada e se sentir que tá na natureza é a linha tem condição aqui é a mesa de jantar junto a cozinha elas são integradas né aquela coisa assim sabe tipo a cozinha você tá cozinhando ali você já trouxe comida pra mesa já tudo bem dinâmico né pô? tô de bola tô de bola tô de bola aqui é pra galera assistir quando tá almoçando pra dizer pra galera não vamos almoçar agora tá vendo a galera comer e fala ah vamos ficar aqui de boa gente gente eu tô gostando aqui temos a sala de televisão né onde minha tia deve ter seu Netflix aqui o que é isso? aqui gente a gente tem uma outra cadeira master cabulosa de massagem que se vocês quiserem comentarem muito eu posso testar no vídeo porque ela é realmente bizarra pensa num trem tipo assim parece um carro eu até tampei aqui pra fazer toda uma vibe de mistério pra vocês né olha a fruta aqui é a parceria a parceria com a tua olha não não amigo amigo tô tomando aqui os alimentos da casa ó aí é o seguinte ó seguindo o corredor aqui é quarto da minha tia da minha prima e tal e cai na mesma sala que a gente tava então que a gente não vai mostrar tanto vamos lá pra fora ó temos aqui a sala de jogos que com certeza minha tia nunca deve ter jogado na vida isso é sinuca não sei o que que você quer ou isso é sinuca isso é sinuca isso é sinuca isso é totó não isso é pingue-pongue e isso é sinuca academia que eu venho aqui de segunda a sexta malha na casa vem eu sempre venho aqui já trouxe até a fui a Dani e tal e te mandou vai fazer demonstração como é que é esse exercício só ó tá cagando achei que você tava no banheiro ok gente uma academia que tem bolinha de tênis não sei porque pra gente jogar tênis cadê a quadra é será que tem quadra de tênis não não só a tia só tô deixando a bola aqui porque ela gosta acho a bola tangle então vamos pra fora vamos academia é aquele trem que ninguém aqui faz então chegamos na área da recriação e entretenimento aqui agora ali o Matheus sempre tem uns nomes bonitos eu tô me sentindo num hotel com essa apresentação do Matheus eu cheio de chave na mão olha o tanto de chave que eu tenho pra mostrar pra vocês de coisa ali é brincar até descobrir qual chave é de que pra contextualizar vocês o canil tá ali atrás ó onde os caras já estão quase matando a gente pelo olhar aqui onde o Thiago já mostrou uma partezinha do churrasco tudo bem e a bolinha de tênis que sempre tá presente nessa casa é sim aqui temos um mini lago não vou esperar os caras não me estive pra tudo mini lago isso é fonte a fonte é verdade verdade deve jogar ah tem luz também nem eu sabia tem show aqui então ai e temos vai jogar com as outras quase caiu e temos essa piscina aqui maravilhosa mas como BH tá 13 graus não dá dando pra entrar não olha o seu vamos entrar no spa ali primeiro pra mostrar pro pessoal vamos tem um mini spa aqui gente mini spa sim tem um mini spa vamos lá Deus a caidinha primeiro a gente pode mostrar aquela escultura do Louvre ali né tem todo um contexto quanto é a história dela quanto é a história dela que a história dela é interessante quando ela ficou fome ela puxa de cima cortou 130 graus não eu não sei se é uma pessoa se é uma batalha que pessoa menina pessoa assim olho nariz eu acho que uma pessoa tristinha não esse negócio de 100 mil reais a gente tá aqui botando a mão ah né se você tá 100 mil reais você tá exposto aqui desse jeito eu vou te falar um negócio aposta que é um trem de 200 reais é uma pedra que ela acha no jardim pra lá vou colocar num trem legal falou pra um cara passar a bradeira que faz esse nariz a única coisa da pra ver é o nariz a boca aqui a barba o olho a testa aquela coisa né um trem meio abstrato vamos lá aqui é a sauna humm eu gostei tá trancada tá cheio de bom é cheio de trem não é tão interessante assim não é fazer com a sauna né um parque aquático Matheus queria que fosse o que porta spa essa aqui vamos abrir eita aí não é a chave aí aí olha que loucura tá aqui acabando as gravações hoje tem jacuzzi pra galera minha parte preferida foi essa aqui faz a massagem na eu tirando os tênis ensinando ai que delícia quem no canal fazer uma massagem no dia aí só comentar aí embaixo que no Brasil tá eu achei que tem um pit mas eu tô fazendo massagem na foto até a mão dele cair tipo é bom deixa eu te falar qual que é a diferença entre aquela jacuzzi e essa aqui essa é pra beber não essa é pra você entrar sozinho essa é a o furô hidro essa é pra você entrar só só e aqui quando tiver com mais galera mais amigos eu acho que no máximo um casal aqui né vai ficar com mais e aí ali é uma maior integração né ali é que você troca ideia gostei gostei vamos ver ele ver tem uma folga aqui dentro de vocês mesmo gente eu juro muito mais pra esperar tô chocada vamos entrar com certeza gente pra vocês verem esses momentos nossos de alegria vai no meu instagram da puka a gente vai tá postando os stories que a gente tá aqui é só um momento ruim no dele nos nossos momentos bons o meu tá muito mais engraçado sim mas o Thiago é aquela coisa mais assim né como que você sabe né vamos pra próxima porta que eu nem sei o que é o que você acha que tem na próxima porta uai pelo andar da carruagem aqui meu meu no mercado juro nada me surpreende uma loja de roupa que ela vem comprar quando ela acorda não sei juro pode me contar Matheus loja de brinquedo depois vai ter cachorro ah sabe aqui eu acho que é o que é uma outra área de comer o povo gosta de comer eu não sei eu não sei é uma áreazinha de tipo os meus almoços de família quando são são aqui nessa parte eu acho que é um momento tipo assim se for jantar e for comer em momentos normais dentro da casa se é um sabadão de sol família é aqui é isso aí chama cozinha gourmet cozinha gourmet a vida é na aula aqui não a gente faz aqui hoje também grande delícia eu quero já podia ter um negócio aqui dentro das taças aqui se fosse prática eu não ia deixar ninguém encostar em uma casa dessa não 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 eu já sou né porque eu não tenho nada disso ó aqui tem um banheiro tira outro banheiro aqui também então aqui nada demais né aquela coisa nada demais gente nada demais tá agora não é bom obviamente né mas tô falando assim não tem nada de tão estondoso pra mostrar quanto um spa agora a gente pode ir pra área lá das quadras né pra gente explorar elas então chamo táxi cada motorista tô num soque que nem no deserto saara viu essa casa aqui por que que meu tio fez ela porque a gente tem muitos parentes de fora tipo de fora do brasil de fora de bh então é pra galera de que vem de visita ficar aqui entendeu ah não eu quero casa dos flops aqui então casa dos flops na mansão na mansão ali tem muito espaço dá pra fazer dá pra fazer sete casas e aí faz ela toda colorida temática com a cor dos flops e demais acho que vai ficar muito válido eu quero gente por favor aqui é uma quadra de tênis aqui uma mini quadra de futebol com vôlei basquete também e eu acho que é isso né pessoal eu acho que é isso né não tem mais nada essa aqui é a árvore da vida todo mundo que chega tem que fazer tipo de conexão com ela não calma vamos tirar uma foto de sua aqui que vai ficar legal na árvore da vida na árvore da vida chega mais perto da árvore porque vai ficar mais legal agora que é mentira é tardada gente vai um drink vocês muito obrigado por ter assistido esse tour aqui hoje né dessa casa que não é minha que é da minha família que eu só finge que o pessoal gosta de mim eu mostrei essa casa muito obrigado a todos entendeu que Deus abençoe vocês obrigado Fuga pela participação especial isso gente que aconteceu da minha como é que chama isso tipo a minha assistente de mágico é como se eu tivesse sendo um corretor de imóveis ai eu me senti muito madame agora deixa eu falar gente aproveita pra vocês comentarem aí embaixo um monte de coisa pra gente fazer nessa casa que agora eu descobri que existe essa casa que sendo o Matheus ou não a gente vai gravar desafio de piscina de sauna eu acho já comentei tudo que vocês quiserem que o Matheus tá lascado comigo agora segue vocês no Instagram Thiago Fui Eu inscreve no canal da Fula e tamo junto beijo até o próximo vídeo tchau Tchau Tchau